Olá, pessoal! Eu sou Fabiana Barroso e esse é meu canal no YouTube. Conforme eu falei numa live na semana passada, eu vou abordar o assunto ainda do porta dos fundos, do cristianismo, globalismo, agenda globalista e o que eles querem, né? É preciso que a gente entenda que não é tão simples assim. Assim como o professor Olavo de Carvalho disse, bem sucinto e de forma genial, como sempre, aliás, ele disse que o STF havia legitimado a perseguição aos cristãos e eu concordo com ele. Tanto que, quando o Instituto Dom Bosco entrou na justiça e muitos disseram que não deveriam usar essas armas, que eram coisa da esquerda, que isso era censura, eu discordei dos diversos pontos, né? Primeiro que não é censura, porque o material já está lá publicado. Segundo que nós temos que usar as ferramentas que é possível e a judicialização é uma delas. E o juiz, o desembargador, entendeu realmente que aquilo estava afetando a fé de milhões e milhões de pessoas. Entendeu como vilipêndio, que é o crime que está disposto lá no Código Penal, e pediu para suspender. Mas antes que essa citação, dessa suspensão, chegasse lá a bater na porta da frente do Porta dos Fundos, o Porta dos Fundos bateu na porta da frente do STF. E, para surpresa de ninguém, Dias Toffoli, numa decisão monocrática, disse que aquilo é liberdade de expressão. Que era a mesma coisa que os liberais, inclusive, estavam dizendo, né? Falando, gente, mas eu sou a favor do máximo da liberdade de expressão. Que liberdade é essa, a máxima de expressão, que você ofende e denigre, não uma religião, não os católicos, não os protestantes, mas você está acabando, você está denigrindo, você está detonando, debochando a figura central, o cerne, o santo Jesus Cristo. Não é uma questão aqui de falar mal de religião, falar mal de pessoas, mas falar mal dos centros, de Jesus. É um ponto, assim, inquestionável, né? Tanto que, não foi só católicos, não foi só cristãos, não foi só protestantes que ficaram indignados, mas houve até pessoal ali do Islã, né? Falando contra também, e dizendo que era um absurdo o que o Porta dos Fundos estava fazendo. Ou seja, o respeito às religiões, algo que é sagrado para uma sociedade, ela tem que ser respeitada, né? Isso é um plano da agenda globalista que faz com que a gente saia por narrativas tangenciais e que a gente seja hipócrita, junto com eles, né? Porque é uma hipocrisia lascada dessa esquerda aí, de dizer que a gente não pode se indignar. Como assim? Que hegemonia de discurso é esse, né? A gente tem que ser contra, a gente tem que falar, a gente tem que dizer, não é assim? Então, para deixar, assim, de exemplo bem claro para vocês, eu queria até explicar algo, assim, do comecinho. Depois a gente vai se aprofundar um pouco mais sobre isso. Mas o pensador antigo, Aristóteles, ele propunha o seguinte. Tinha um pensamento e um outro pensamento contrário, né? Contraposto. E as pessoas debatiam as ideias e através daquele debate, através daquela contraposição de ideias, surgia uma melhora para a sociedade, né? E Karl Marx, adepto ali do materialismo de Bruno Bauer, aderiu a uma coisa um pouco diferente. Só um pouquinho, né? Diferente. Vocês vão entender por que eu estou falando isso. Ele aderiu lá que proletariado, que burguesia, que eram forças antagônicas, que ao meu ver já é bem questionável isso, através do caos, né? Entre essas forças, havia melhora da sociedade. Então, ele não condicionava nada sobrenatural, porque sobrenatural para os materialistas não existe. Por isso mesmo que o Porta dos Fundos faz escarmo e deboche tão facilmente com a nossa religião. Porque para eles isso não existe. Mas o fato, né? De Karl Marx colocar isso e perseguir tão frontalmente, o marxismo cultural é tão frontalmente contra os nossos valores, né? É proposital, porque é algo que não dá para sucumbir tão simplesmente, né? É algo que é sobrenatural. E Marx era contra, era a favor do materialismo, portanto, contrário a tudo que era sobrenatural. Não gostaria de citá-lo. Não vou citar Karl Marx e Peslitter. Mas para vocês entenderem o que Karl Marx falava, ele tem uma frase que é mais ou menos assim, o Estado pode e deve perseguir na abolição e destruição da religião. Ou seja, você acha mesmo que o Porta dos Fundos está brincando? Que isso não é a implementação da agenda globalista através de algo simples, que não é tão simples? Vocês acham mesmo que isso não vai atingir a sua família? Você acha mesmo que o jovem que está lá olhando de boa, falando, ah, isso aqui é só um programa de humor, não precisa ser levado tão a sério? Você acha mesmo que no futuro ele vai poder se pautar em algo tão grande, tão fortalecedor como a fé em Cristo, para tirar de algo maior, por exemplo, de como uma doença, a doença que falam tanto do século à depressão? Que vida é essa que não tem sentido? Eu posso me indignar, me indigno e deixo uma indignação expressa aqui no meu canal. Meu canal eu falo o que eu quero, não é mesmo? E fica aqui quem concordar. E junto com isso, só para deixar claro aqui, antes que o meu tempo da minha câmera termine, eu queria deixar bem claro também que esse é um canal de apoio ao governo Bolsonaro, por vários motivos, mas eu não vou esquecer, está muito latente, faz um ano só, que eu senti uma das maiores emoções da minha vida, quando Jair Messias Bolsonaro subiu a rampa do Planalto e tomou posse. Foi o primeiro político que eu me senti verdadeiramente representada. Houveram erros? Óbvio que sim. Os erros, muitas coisas eu discordei? Discordei sim. E falei que eu discordei de muitas coisas. E as coisas que eu discordei eu tive que ficar quietinha, porque não era bem como eu pensava. Então, tudo que o Bolsonaro se propôs, no meu entendimento, ele está fazendo. É muito difícil ele governar do jeito que as pessoas querem. Quem está acusando por aí de traidor, porque ao meu ver são pessoas fracas que já decidiram pular fora do barco, não entendem o tamanho dessa guerra. Que essa guerra não é simétrica, que todo o aparelhamento, toda a mídia, que Congresso Nacional, que Judiciário estão lá aparelhadinhos para que não avance coisas simples, que a gente tem como valor dos conservadores e as propostas de campanha do governo Bolsonaro. E ficam naquele lenga-lenga. Então, eu sou uma apoiadora do Bolsonaro. Assim que eu senti que algo não está condizente com o que eu acredito, eu sou a primeira a pular fora e a dizer os meus motivos. Mas não vai ser tão fácil assim. A gente luta com uma luta bem severa. O Foro de São Paulo é real. Você que não acredita, então olha para a Venezuela, olha para Cuba, olha para agora, para a Argentina tão recente. E olha para o que nós estávamos nos tornando, né? Olha para as nossas escolas, para as nossas universidades, para a nossa juventude, para os valores da nossa juventude. Olha para tudo isso. E veja mesmo se o Foro de São Paulo não existe, se ele não é sustentado por forças aí, que até, graças a Deus, o Moro foi lá e fez uns acordos, né? Já para proteger. Então, coisas assim, falando mal do Bolsonaro, falando que ele é traidor nesse canal, vocês não vão ver. Também tenho muito apreço pela figura do ministro Moro, óbvio por tudo que ele fez. E a gente precisa construir esse país. E a gente precisa de velocidade. Então, se dependesse do ministro Tarcísio, na parte cultural, né? Da hegemonia cultural, já estava tudo construído, porque ele fez uma velocidade ali da infraestrutura que a gente nunca viu. E como ministro Tarcísio, a gente tem tantos outros ministros para falar. Então, vou gravar vários vídeos enaltecendo e falando de cada ministro, de cada coisa, coisas que ninguém, a mídia não fala, né? Coisas belíssimas, que foram feitas em um ano apenas de governo. E por isso, meu apoio tão carinhoso ao presidente, né? Que fala coisas, às vezes, que fala, olha, não deveria falar isso. Aí é censura, né, gente? Aí é censura. Então, reveja os seus valores, deixa aqui nos comentários e seja bem-vindo. Divulgue esse canal, que eu espero que esse canal possa ser um agregador. E quando esse canal não for mais um agregador, eu mesma me retiro do cenário. Mas enquanto eu puder ajudar, enquanto eu puder ser uma força para o meu país, para a minha gente, né, falar de forma simples, para as pessoas comuns entenderem, a gente vai abordar todos esses temas, né? O que é ser conservador, o que é esquerda, o que são os pensadores de ambos, né? Da direita e da esquerda, o que tem aí no meio, né? Essa isentosfera, a gente vai falar de tudo isso nesse canal. Seja bem-vindo, se inscrevam. Nunca me vi nesse papel, mas tá aqui, ó. Deixe seu chininho ativado e se ligue aí que vai ter um conteúdo muito bom. Seja bem-vindos e muito obrigada. Beijos!